Galo, Galo Galo, Galo 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 Provavelmente não, o secretário é que ele tem aí, pelo menos três primeiros veículos de respiração, para que ele tenha atenção, para recuperá-lo. E, claro, vamos trabalhar na etapa, a primeira boa vontade é preparar o jeito para a cirurgia, que ele possa ser recuperado, depois ele vem, ele começa com a fisioterapia, vai ver o jeito da fisioterapia, mas, a cirurgia é uma repressão um pouco mais longa, e aprendendo o que ela é de um jeito mesmo. A partir de quatro anos, um cabelhão da batalha, ele foi evitado, ele foi perguntado, da própria vida, de uma batalha que se bateu, alguma coisa que não ativou, o que saiu de fazer a tabacalha, o que foi simbometria, o que saiu de fazer a tabacalha, o que foi simbometria, o que saiu de fazer a tabacalha, o que é assim, um pouco para a tribulação, o que importa, o que é muito controvérsico, é isso que não é de hoje, devem ser estudado, as grandes empresas de ação anual de cartazes curtidos, eles se dão, 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 por exemplo, para tentar minimizar os problemas, mas o que importa é exatamente o que é exato, porque a gente se visitar, a gente se cantar, ela permite uma beleza maior do jogador no campo, não é grande. O momento do jogador, mesmo que a gente tenha um parceria de riqueza, ele não abre longe de ter uma estabilidade jogada, então, a trava redonda, ela, muitos dias, permite a linha de desamito, o cavalo acaba redondo um pouco, uma grande, muitos dias, isso diminuiu os efeitos do movimento personal, do movimento impresso. E, por exemplo, existe várias teorias, nada muito comprovado, que a gente conhece, como a nossa entrada, todas as maiores empresas que atuam a nossa canal de cartazes, elas têm edições para o jogador, então, tanto que a gente está em bomba, ela está em bomba, ela está em bomba, ela está em bomba, então, e são um pouco, um pouco discutidas para o que é melhor o nosso jogador. Mas, em volta de abril, a gente tem que ver, exatamente, o movimento do pé, a rede no granal e a rotação do tronco está levando, a levando e levando em riqueza. Conto ao outro departamento da União, o órgão, o proletante, o Paz, até esse novo dinheiro, o Deuval, pode ter algum empolgamento, porém, já está liberado o departamento da União, que é uma partada, já que não estou trabalhando contra a conquista, e estamos lá, tendo com um dinheiro, sendo o nosso pai, para ser extremamente liberado. O Ricardo, então, ele vive esperando uma lesão do ligamento colateral interno dos leis, ele apresentou uma melhora muito grande, a expectativa inicial é que ele ficava passando três semanas fora do treinamento, no primeiro jogo, começou o trabalho já físico, esse trabalho ele está sendo progressivamente intensificado ao longo dessa semana, não só que outra vez que a casa, a situação do ligação no primeiro jogo da semana final, ou seja, no primeiro jogo. Claro, isso é muito difícil, nós estamos trabalhando muito geralmente para a gente fazer o treinamento, bem provável que o treinamento não vamos fazer o treinamento, no primeiro jogo, que vai depender de forma a gente também, também mais difícil, e essa primeira semana eu trabalho.